Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a terceira obra de misericórdia espiritual, que é corrigir os que erram. Jesus, no Evangelho, declara que todo o ramo que dá fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. O ramo deixado a si mesmo se torna estéreo, como acontece facilmente com a presunção, a convicção de dar conta sozinho, a orgulhosa ou resignada convicção de fazer bastante, de considerar-se dono de si mesmo e dos frutos. É por amor que se poda o ramo, para que se torne mais forte, não para limitá-lo. Podamos os ramos da videira com a esperança que dê muitos frutos, antevendo acima a primavera, quando ainda estamos no inverno. Do contrário, se torna estéreo. Corrigir, pois, não é de jeito nenhum falta de respeito ou ofensa à pessoa, como pode pensar quem fraco na esperança está preso ao presente e quer um bem-estar imediato. Jesus ama as pessoas, dá valor único ao indivíduo, começando pelo sem-rosto, isto é, o sem-eu, os escravos. Se amo alguém, quero que ele seja protegido do mal. Jesus mesmo se fez escravo para libertar da condenação pior, aquela do não ter valor, do não existir para o outro, do não ser e do não ter próximo. Jesus ama e quer que todos tenham um nome, um rosto, seja uma pessoa, um corpo para amar, respeitar, mesmo quando é afastado legalmente, como acontece com o leproso, é considerado insignificante, como acontece com as viúvas e as crianças no Evangelho, quando é evitado porque é considerado um perigo no caso do leproso ou um desconhecido, no caso daquele homem quase morto que retoma a vida somente pela compaixão do samaritano. O Evangelho é mesmo uma história de nomes, isto é, de pessoas que adquirem, no encontro com Jesus, importância, originalidade, fisionomia, caráter, exatamente porque amados e cuidados por ele. O indivíduo é de verdade ele mesmo só se for amado. E Jesus nunca se substitui à decisão da pessoa, não humilha a nossa vontade antes. Jesus, esta é sempre tão decisiva a ponto de ser o verdadeiro limite ao amor. Ele permanece na porta e bate até nós lhe abrir. Jesus é muito diferente dos mestres do seu e de todos os tempos. Aqueles mestres que corrigem, estimatizam, condenam, julgam com rigor e intransigência. Mestres que sabem reconhecer o cisco no olho do irmão e carregam nos ombros dos outros pesos insuportáveis que eles mesmos não querem triscar nem com o dedo. Quantos estragos criam cristãos assim, a ponto de tornar antipático o belíssimo anúncio do evangelho, reduzindo o evangelho à lei, fazendo crer no direito de olhar com antipatia e suficiência o irmão, corrigindo o outro sem amá-lo. Esses certificam o pecado com as suas sentenças, mas não sabem ou não querem ajudar a mudar. Não têm interesse que isso aconteça. Não desejam ganhar o irmão, abraçá-lo porque voltou a viver. Não acreditam que a ovelha desgarada possa ser reconduzida ao redio, que um homem velho possa nascer de novo. Mas esta é a esperança de Jesus. Os fariseus de todos os tempos e gerações amam a lei, não o homem, porque o homem desarruma nossos cálculos. O homem pede misericórdia e não sacrifícios. O contrário da justiça dos fariseus, escrava do pecado e da lei, não é, porém, não dizer não, ou deixar falsamente cada um assim como é, ou, no fundo, deixá-lo sozinho. Jesus fala, e se for necessário, corrige porque ama. É curioso que ele corrige, sobretudo, os justos, porque não sabem ver o seu pecado. Aqueles que se consideram certinhos. Ao contrário, para com os pecadores, ele tem palavras de compreensão, de apoio, de ternura, de esperança, incompreensível para a lei. Palavras de amor, que conseguem vencer aquele pessimismo de quem acredita conhecer o homem. Vai, diz Jesus, e de agora em diante não peques mais, falando assim para aquela mulher adúltera. Por isso, nas palavras de Jesus encontramos correção e esperança. Ele não assiste com indiferença ao pecado. Atento só a ficar protegido dele. Não despreza sentindo-se bom, como aquele fariseu que sobe ao templo. Jesus corrige, mas não humilha. Ele revela à mulher samaritana tudo aquilo que ela fez, mas sempre com esperança e misericórdia, tanto que há a liberta da sua sofrida e difícil história de traições e solidão. Jesus dirige palavras duras aos justos na esperança que possam ver e sentir. Ai de vós, esta é a extrema tentativa para tornar culpável, quem do contrário desconfia, se fecha, pensa que o mal esteja fora de si. Ai de vós, escribas e fariseus, porque limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros calhados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de osso de cadáveres e de toda podridão. Nós deveríamos levar a sério estas claras correções de Jesus e, sobretudo, compreendê-las como a extrema tentativa de nós entrar em nós mesmos e nos colocar diante das consequências das nossas escolhas. Não são ameaças, mas correções para que não choremos e fiquemos sem nada. E nós devemos também ajudar Jesus a tocar o coração de quem se considera justo, porque tem as mãos limpas, mesmo se, como os sepulcros calhados, esconde a morte dentro. Os justos se defendem, acreditam que o problema não seja neles, mas que o problema esteja em Jesus. Todavia, Jesus não cansa de falar-lhes exatamente para libertá-los da prisão da indiferença que os leva a considerar-se certos, justos, porque ocupam nos primeiros lugares, enquanto que estão distantes da verdadeira alegria. Jesus corrige como um irmão, como um pai, como um verdadeiro amigo. E não como um mestre que dá tarefas ou examina o aluno. Ele nos quer livres do mal. Somente um amor mais forte e apaixonado sabe reconhecer o mal e é capaz de libertar-se dele. Os homens, em vez, amam sentir-se e fazer-se de mestre. Corrigem-se em misericórdia, incultem-se em medo para obter respeito e obediência. Jesus fala porque tem misericórdia, porque é mais íntimo a nós de nós mesmos. Jesus liberta do medo dos pecadores e gera, em vez, o temor, que é o começo do amor, que é o caminho necessário para mudar e compreender a si mesmos e acolher o dom da graça. Quando a correção não nasce do amor e não transmite amor, se torna insuportável, injusta, quase que uma ofensa à nossa realização. Jesus corrige também Pedro, com palavras duras, diretas, sem falsos formalismos, com a liberdade própria do amor. Pedro o tentava, levado pela mentalidade do mundo, aquela pela qual a vitória está na força e não na fraqueza. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, vai para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço. Tu não tens o sentido das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Palavras fortes, que devem ajudar ele e todos nós a não raciocinar, segundo a lei, de salvar a si mesmos. Motivo de escândalo da cruz. Assim, Jesus corrige Pedro, também quando, com segurança, declarava, mesmo que todos se escandalizem, é ou não. Em verdade, te digo, responde Jesus, Hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes, me negarás. Corrige o seu pecado e, com esta sua palavra, dá-lhe de presente o início de uma vida mais humilde, mais verdadeira, sem medo da própria fraqueza. Que nós possamos aprender de Jesus a corrigir porque amamos e a amar sempre, nos preocupando de verdade e do bem dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.